Eu queria saber se vocês estão ouvindo certinho, né? Estão vendo como é que tá pra vocês o som e tudo mais. E já que essa música ganhou, mas que coloria, vou cantar um pedacinho dela pra vocês. E vamos usar essa live pra gente se juntar, né? Se sentir mais pertinho. Ele é um pouco de verdades, metades maldades Mas tão ingênuos que no fundo dá saudade Quando acorda parece que não se importa com o sorriso Que se estenda pra ver essa parede e depois me enrola e volta Com o que vai e vem, porque eu não sou de quem Me pega e solta e acaba por dentro e depois derrota e volta Com o que vai e vem, porque eu sou de quem Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias Mas quando dita se transforma em poesias Quando acorda parece que não se importa Com o sorriso que se estenda pra ver essa parede e depois me enrola e volta Com o que vai e vem, porque eu sou de quem Sorriso que me abraça devagar me ganha com o teu olhar e me ouvir Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas Sorriso que me abraça devagar me ganha com o teu olhar e me ouvir Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas Sorriso que me transformam em poemas que eu coloi Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas se transformam em poemas que eu coloi E aí gente, ai que fofinhos vocês entrando, se acherem mais Vamos ficar juntinho nessa segundona de quarenteners Quem tá quarentenando? Bom, eu separei algumas músicas pra tocar pra vocês na verdade Esse violão, gente, eu já vou adiantando vocês que pode ser que ele fique um pouquinho desafinado Durante o nosso momentinho aqui, tá? Mas não, não, tentem não ligar pra isso, tá? Se vocês forem muito bons, assim, muito bons, assim, musicalmente De ouvido, tiverem o ouvido bem apurado Vocês vão perceber Mas se não, vocês também vão perceber que vai ficar bicórdia Mas enfim Quem souber cantar essa música Eu ia pedir pra cantar comigo um pedacinho Quem não souber, fica fazendo uma mímica em casa Que eu acho que pode ser legal também Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no rio que tá No teu cavalo peito, no cabelo aumento E o sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de novo E eu te anuncio nos sinos das trânebrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ai, que lindo os comentários de vocês Eu tô tentando cantar e ao mesmo tempo acompanhar o que vocês estão falando Obrigada, gente, por estarem aqui hoje Bom, já que o Eric pediu Bom, já que eu sei que tem bastante gente que escuta essa música e tudo mais Por mais que a enquete tenha ganhado poemas que colorir Eu vou cantar Certeza também, né? Pra quem não sabe, essa foi a primeira música que eu escrevi Gente, eu já sou afinado esse violão Que eu não vou aguentar Eu vou ter que ficar parando pra afinar Porque Tem um negócio que chama luthier Não sei se vocês sabem o que é Que regula todo, né? Todo som do instrumento, tudo mais E como a gente tá de quarentena Eu não posso levar lá o meu violão Então eu vou ter que afinar aqui com vocês E eu sei que vocês não se importam, né? Bom, vamos lá, então Essa música foi a primeira música que eu escrevi, né? Que eu compus sozinha E eu queria que vocês prestassem atenção na letra, né? De repente pensar Enquanto eu canto em alguém específico Alguém que é importante na vida de vocês Ou de repente até encontro com vocês mesmos Às vezes eu escrevo umas músicas que na verdade O recado é pra mim, sabe, né? Na verdade Que era você Suntesa Suntesa Que era você Que era você Acho que os comentários estão chegando um pouquinho Atrasados Pra mim Então tem um leve delay na nossa live Mas eu sei que você Também não ligou pra isso O que é mais importante na real, gente? Clichê falar? Pode ser Mas eu acho que É novidade A gente falar De amor Quando tá uma confusão, sabe? Fica novo Sabe? Quando você já tem vários assuntos Que começam a ficar antigos Assim É Tipo Briga Discussão Raiva Aí você fica com medo Aí você tá ansioso Você tá preocupado Duvido que alguém não tá assim Então vamos Vamos inovar, né? Vamos falar de novidades O que é novo nesse momento? Falar de amor, né? E afinar esse violão também Porque tá difícil, gente Eu juro que eu tô tentando, hein? Bom Fica pra falar de amor Vou falar então, né, gente? Quero ver o teu sorriso Invadindo o meu ser Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor Bom, essa aqui eu vou cantar um pedacinho Porque vocês me pediram muito, 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 muito Muito, 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 muito Então eu vou cantar É aquele violão que fica desafinando Enfim, gente Vou cantar só um pedacinho Porque essa música realmente, ela é Ela é, ela é Essa música, ela só é Enfim É, tá Quero, eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de vinte calor Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz É, gente Que eu seja todo dia como um girassol Essa música parece uma Muito forte, né? Parece uma oração Bom Eu vou cantar Planeta Borboleta Um trechinho pra quem não conhece E pra quem conhece, aí conhece E quem não conhece, conhece agora Tô pedindo Anunciação pra mim Eu cantei no começo da live Essa live, pra quem quiser assistir depois Desde o começo, ela vai ficar salva, tá bom? Ai, vocês escrevendo a letra junto Enquanto eu canto Ai, que bonito Que legal É engraçado Porque por mais que eu não esteja Vendo vocês Vocês estão me vendo Mas pra mim é como Se vocês estivessem junto comigo Assim Por mais que seja diferente Por conta da câmera Tudo mais Fica igual, né? No fim Ainda tá engraçado isso Bom, gente Eu tentei preparar uma música Que vocês têm me pedido Que eu costumava cantar em show E eu sei que tem vários pedidos aí E tudo mais Mas Como a gente só tem meia horinha Eu vou cantar uma música Que eu acho que Sei lá Ela desperta uma sensação legal em mim Eu tô com uma cifra aqui Eu peguei Né? É engraçado esse negócio De fazer show em casa Porque Pra mim Não é tão diferente Do que eu comecei fazendo, né? Eu comecei já Cantando Através de uma câmera No computador Enfim Num celular De uma câmera mesmo E agora Tá aqui fazendo essa live Com vocês É tipo assim Eu tô em casa E tô me sentindo em casa Se é que vocês me entendem, né? Enfim Essa música aqui Eu lembro que eu gravei ela Muito tempo atrás Muito tempo E Sei lá É uma música que eu gosto muito De uma banda que eu admiro Assim É sempre bem bonita Não sei se Alguém vai lembrar Ou se alguém me acompanha Desde essa época Eu vou tentar lembrar a cifra Eu tô com ela mais ou menos aqui Então Vamos lá Essa música é muito bonita Eu queria poder mudar Todas as plantas do seu jardim Antes de te acordar Eu só queria um pouco mais de tempo Pra me acostumar Eu gostaria de recomeçar Aquilo que eu te falei Antes de viajar E me perder um pouco mais Independente do que te aconteça Embora não pareça Eu sempre estarei do seu lado Pra dudar Pra te ouvir reclamar Todas as coisas simples Que você sempre transforma Mas agora você me manda embora Sempre estive fora de cogitação Nunca quis ouvir demais o coração Que sempre me falou Que eu gostava tanto de você Amor Amor Ai que massa Que legal Tem gente que lembra Pra matar um pouquinho Pra matar um pouquinho a saudade Bom gente Eu queria agradecer Até o pessoal da Universal Que me convidou e tudo mais Pra participar desse festival Que tem um monte de gente participando Eu já vi um monte de live aqui também A galera fazendo show Enfim Usando essa plataforma Que a gente costuma chamar de Instagram Pra ficar mais Mais perto Eu acho que nessa hora A gente tem que realmente Além de rever tudo o que a gente pensa Sente As nossas ações A gente tem que Realmente prestar atenção No quanto a gente gosta De ficar perto das pessoas Sabe? No quanto A gente às vezes não valoriza A presença de uma pessoa Na nossa vida Então esse momento Tá sendo pelo menos Pra mim muito importante De ter certeza Que realmente O que eu mais gosto É ficar perto Das pessoas Sabe? Eu gosto muito Gosto muito Enfim Bom Eu vou cantar Pra gente poder finalizar essa live Lembrando que daqui a pouquinho É no Instagram da Francine Ela vai estar online também Porque ela vai fazer um show Então Eu vou cantar um trechinho De uma música nova Que vocês não conhecem ainda Essa música não foi lançada Tá? Eu vou cantar um pouquinho Pra vocês Eu costumo cantar ela em shows Né? E como aqui também não é diferente Eu só não tô com figurino E não tenho cenário atrás Mas eu com o meu violão A gente tá aqui Pra vocês Então eu vou cantar também Um pedacinho dessa música Ela chama Era Amor Né? E eu acho que Quando a gente escreve Né? Seja uma música Ou quando a gente entra em contato Com qualquer tipo de arte Seja um desenho Seja uma pintura Qualquer coisa Qualquer tipo de arte Eu acho que a gente É uma forma de canalizar O que a gente sente As nossas emoções E foi isso que eu fiz Com essa música Eu tava sentindo várias coisas E eu falei Meu Deus Como é que eu vou fazer? Né? Tipo Como é que eu vou lidar com isso? A gente tem Várias formas, né? E aí Acabou que eu usei a música Então eu vou cantar Só um pedacinho pra vocês Eu fui embora Assim que o nosso tempo Acabou No fim do fôlego Nem me esperou Pra dizer Que eu quis voltar Mesmo sem condição De te provar Que o suficiente Ainda é pouco E te mostrar Pra quando estiver longe daqui Lembrar que eu nunca Pensei em partir E quando eu souber Pra onde estou aqui Porque era amor Aquela discussão Da quarta-feira Que fez a vizinhança inteira Se mudar E era amor É nossa conclusão E é a primeira vez Que a gente se fez E se prometeu É a primeira vez E se fez a vizinhança inteira E se fez a vizinhança inteira E aí eu queria saber o que vocês acharam E aí eu queria saber o que vocês acharam Enfim Enfim Esse é um dos próximos lançamentos Acabei de dar um baita spoiler Mas se você está aqui acompanhando Você viu Se não Não viu E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Gente Obrigada a todo mundo Que ficou acompanhando Aqui Eu estou lendo mais ou menos Assim as mensagens Estou lendo o quanto eu posso Aqui Porque pra mim já é difícil Prestar atenção na letra Porque eu sempre invento Uma letra nova A gente imagina Ficar aqui então Lendo todos os comentários Mas de qualquer forma Eu queria agradecer a vocês Pela presença Ilustre De cada um Que estava aí Em sua respectiva Moradia E um beijo pra vocês Gente Que vocês Tenham uma noite tranquila Leve E Cheia de amor Tá bom? Então Um beijo Meus amores Fiquem bem E se cuidem Lavem as mãos Aquela coisa que a gente já sabe E é nóis Obrigada por acompanharem a live E Um beijo E agora vai lá no Instagram Da Francine O Instagram dela é Francine Oficial Ela vai fazer um show agora Tá bom? Pra dar continuidade Nesse festival Maravilhoso Então Beijo Obrigada por acompanharem Seus lindos Valeu